Vamos lá, o número de anagramas da palavra silepse é... Então vamos lá, sem muito ler o ler, essa é uma questãozinha de análise combinatória. Assunto permutação. Sempre que aparecer a palavra anagrama, aí é o sinalizador, interpretar, sublinhar para interpretar. Anagrama, o problema é de permutação. E para resolver uma questão de permutação, o aluno tem que utilizar uma fórmula. Só que aí eu vou te passar um bizu. Se não é vudu, é bizu. Qual é a formulazinha? Vamos lá, silepse. Aqui vai ser uma permutação com repetição. Por quê? A letra s aparece duas vezes e a letra e também aparece duas vezes. Então é uma permutação simples. É uma permutação com repetição. Aí qual é o bizu? Vamos lá, permutação com repetição. Vai ser o fatorial do valor total. Valor total do quê? Das letras. Dividido pelo fatorial das repetições. Dividido pelo fatorial das repetições. Então é muito fácil. Vamos lá. Fatorial do valor total. Valor total das letras. Quantas letras tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então vai ser sete fatorial dividido por dois fatorial vezes dois fatorial. Por quê, Marcão? Buguei. Eu sou aquele aluno bugado. Faz isso não, Marcão. Calma, meu amor. Eu vou te falar agora. Da onde saiu esse dois? É do S. O primeiro dois é do S. E o segundo é da letra E. O S não aparece duas vezes? Dois fatorial. O E não aparece duas vezes? Dois fatorial. Ou seja, sobre o fatorial das repetições. Agora eu tenho que desenrolar. Ó, sete fatorial. É só você abrir o número. Ó, sete. O que é sete fatorial? É sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Só que dois vezes um é a mesma coisa que dois fatorial. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o facão. Pou, pou. Só que sobrou o dois aqui, ó. Só que dois fatorial é a mesma coisa que dois. Porque dois fatorial é dois vezes um. Então eu posso simplificar aqui de novo. Pou, pou. Quatro por dois vai dar dois. Fazendo aqui a continha, isso aí vai dar mil duzentos e sessenta. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco, V da vitória. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tirar Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí, ó. Bônus um. Você vai levar um e-book com duzentas e dez questões. Bônus dois. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus três. Três simulados da UFRJ, com o estilo da prova. E bônus quatro, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de trinta e setenta e dois. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 97-00-44-133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó. Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.